EBI do Topo participa no concurso Canção à Espera de Palavras. Os alunos do 6º ano da EBI do Topo estão a participar no concurso nacional Canção à Espera de Palavras. Este é o primeiro concurso de escrita para canções e tem o intuito de fomentar o envolvimento das crianças em projetos artísticos e musicais, criativos e interdisciplinares. A professora de música da EBI do Topo, Isabel Dias, falou-nos um pouco sobre este concurso nacional, a importância para os alunos e também a alegria dos mesmos em participar. Nós recebemos um e-mail oficial sobre a proposta desta atividade, que é o primeiro concurso nacional através da Associação dos Professores de Educação Musical, que é os alunos criarem uma letra para uma peça instrumental que foi criada pelo compositor Mário Laginha. É importante fazer estas participações e estas atividades com os alunos? Claro, se eles tiverem mesmo muita força de vontade, nós estamos sempre a tentar ajudá-los para que eles sejam, desenvolvam as suas competências. E na sua opinião, acha que os alunos ficaram contentes com a sua experiência? Sim, super contentes, pode-lhes perguntar. O primeiro concurso à espera de palavras conta com o apoio do público na escola e é organizado pela Associação Portuguesa de Educação Musical no ano letivo de 2020-2021. A turma do sexto ano contou com a colaboração da Rádio Ilhão na gravação musical e com a edição de Maurício de Jesus neste projeto musical que participará num concurso a nível nacional. Rádio Ilhão dos Açores para o Mundo Rádio Ilhão dos Açores para o Mundo Que jogou su Coca-Colainga?